Programa Cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae pra você. Olá, boa tarde. Está começando o programa Cotidiano na sua TV Tropical, Record TV. E o cotidiano dessa semana está bem diversificado. Confere. Vocês ouviram falar da calistenia? É um tipo de exercício físico que usa o seu próprio peso do corpo a favor do exercício. A gente fez uma matéria lá no Hangar 42 e vamos mostrar agora. Imagine fazer exercícios físicos utilizando o próprio peso do seu corpo como uma forma de obter ganho de força, além de emagrecer e fortalecer o condicionamento físico. Esta é a calistenia, uma nova modalidade que chegou há pouco tempo em Natal e já tem ganhado vários adeptos. A calistenia tem exercícios feitos só com o peso do corpo, que com a calistenia você consegue adquirir força e resistência corporal. Eduardo conheceu a calistenia há cerca de 3 anos. Com os treinos diários, ele conseguiu em pouco mais de um ano perder 23 quilos e considera ter mudado de vida após a calistenia. Eu comecei a fazer atividade física através da calistenia e fui desenvolvendo, fui tendo perda de gordura, ganho de massa magra, gradativamente isso. No período de um ano e dois meses foi o tempo que eu levei realmente para chegar a estabilizar o meu peso no valor que eu estou hoje e estar sempre tendo ganhos. E aí além da mudança do peso, da perda do peso, o que você mais percebeu de mudança na sua vida? Olha, a minha disposição é outra, eu tenho muito mais energia para poder trabalhar, eu chego no final do dia, tudo bem, todo mundo chega cansado, mas eu não chego exaurido como era antigamente quando eu não fazia nada, não fazia atividade física nenhuma. Então eu tive ganhos na minha vida pessoal nesse sentido, até familiar também, porque meus filhos vieram e começaram a treinar comigo, minha esposa, alguns amigos também. E chegou ao ponto de a gente ter montado o hangar aqui para poder proporcionar isso não só para o nosso ciclo familiar e de amigos, mas também para outras pessoas. Já o Clayton faz calistenia aliado a outras modalidades e em pouco tempo de treino notou grandes mudanças no corpo e também na saúde. Eu sempre pratiquei atividade física há muitos anos, mas a calistenia realmente é um diferencial. Eu percebo uma melhoria na minha consciência corporal, principalmente, na minha força e na minha coordenação motora. A calistenia, ela desenvolve muito esses aspectos. Você percebeu que depois que começou a calistenia e agregou aos exercícios que você já fazia, o que você percebeu de mudança depois? Com certeza absoluta. Eu sempre pratiquei musculação corrida e, como eu disse inicialmente, a calistenia propicia uma capacidade de autoconhecimento corporal muito elevada. Então a prática da musculação se torna mais efetiva com essa consciência corporal mais aperfeiçoada. E para quem quer treinar, mas não tem tempo, é possível fazer a calistenia também em casa. Se você tiver um espaço de 2, 3 metros quadrados, você consegue fazer exercícios com peso corporal. Então você pode também trabalhar toda a parte do seu corpo utilizando só pequenos espaços. Ele vai fazer um exercício que é o burpe. Então o burpe, ele vai trabalhar toda a musculatura. Então você vai trabalhar membros inferiores, membros superiores. E fazendo um exercício bem dinâmico, que gasta bastante caloria. E você vai ganhar resistência muscular e resistência cardiorrespiratória. A gente pode fazer também um exercício para a parte do core, do abdômen. Que é o abdominal remador, que a gente conhece como abdominal remador. Que é o que? Eu vou lá, estiquei, trago as mãos em direção às pernas. E trabalho tanto a parte superior como a parte inferior. A parte superior do abdômen com a parte inferior. E também eu posso trabalhar, para a mulherada aí que gosta de pernas. A gente pode fazer o agachamento. Faz o agachamento e dá um salto. Então agachou, saltou. Realizou trabalho de potência, de força muscular. E também perdendo aquelas calorias que a gente gosta de perder. Se você fizer meia hora de exercício por dia na sua rotina. Você vai agregar bastante saúde para você. E melhorar a sua qualidade de vida e o seu peso. E o seu peso, o seu corpo, tudo isso envolvido. Mas engana-se quem acha que são apenas os adultos que gostam da calistenia. Na verdade, são elas, as crianças, que mais se encantam pela modalidade. Eu gosto de fazer o circuito e treinar. Por quê? Porque é legal e você não fica dentro de casa sem fazer nada. A gente usa muito a parte dinâmica. Eles brincam muito. Existem os circuitos que eles gostam. Então é bem interessante mesmo. A gente está tendo em torno de 10 a 15 crianças por turma. E é uma atividade que é bem aceita também por eles. Eles gostam de vir para cá. E por falar em alimentação saudável, agora a gente vai mostrar uma matéria sobre introdução alimentar para os papais e mamães que têm dúvidas de como começar esse processo com os bebês. Veja só. O pequeno Miguel, de 7 meses, há um mês, começou a descobrir novos sabores, cores e gostos. É que a partir do sexto mês do bebê, os pais Alessandra e Fábio optaram por começar a introdução alimentar do filho. A introdução alimentar chegou no momento em que a pediatra já indicou devido à evolução dele. Ele com cinco meses já começou a se alimentar com frutas, de forma mais pastosa. E agora a gente está deixando um pouco mais pedaçudo. E a partir do sexto mês nós introduzimos os legumes. E está sendo bacana porque ele consegue dormir mais à noite. Eu acredito que a jantinha dele faz com que ele fique mais saciado e ele dorme mais a noite toda agora, depois que iniciamos a introdução alimentar com frutas e legumes. A introdução alimentar deve ser iniciada no sexto mês de vida dos bebês. Isso é o que indica a Organização Mundial de Saúde e é reforçado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Durante os cinco primeiros meses de vida, a alimentação ideal é a amamentação exclusiva. Mas daí em diante, os pequenos já podem comer outros alimentos. É aí que começa a introdução alimentar. A gente fala que existem muitos mitos para a introdução alimentar. E na verdade ela é muito simples. A gente deve começar com comida de verdade. Legumes, frutas, verduras, cereais, tubérculos. Comida de verdade, comida de panela, comida com amor, com tempero 100% natural. Sem o uso do sal e na textura correta. Que é isso que a Petipoti defende. A textura correta, aquela papinha, aquela gororobinha ficou no passado. Hoje os bebês, desde a primeira refeição da vida, tem uma experiência gastronômica. Para ensinar as mamães, papais e familiares sobre introdução alimentar, Natália resolveu abrir uma empresa só com alimentos para bebês. Além de cursos, a Petipoti também oferece alimentos prontos, sem nenhum tipo de conservante, açúcar e sódio. O que, de acordo com a dona da empresa, é o ideal para a alimentação dos bebês. A gente produz as comidinhas dos bebês. E nós também temos um restaurante aqui para bebês. Os bebês vêm aqui fazer as alimentações. E nós damos os cursos também. E temos serviço de delivery. Para a Caroline, mãe da Esther, comprar a comida pré-pronta para a filha já facilita parte da rotina das duas. Além de oferecer também uma alimentação baseada e saudável para a pequena. O que para ela é uma preocupação desde os primeiros meses da criança. A Petipoti me auxiliou muito. Tanto nessa parte de fazer a comida, quanto na parte também de pegar a comida. Eu acredito muito que quem cozinha, cozinhar é uma forma de amar. E a Petipoti faz muito bem esse papel. Nos ajuda muito. Eu prezo muito pela alimentação da minha filha. Nós somos o que comemos. E eu desejo que ela seja sempre o que puder. É ser o melhor, né, Estherzinha? Já a tia da Ana Laura não perde a oportunidade de aprender mais sobre a alimentação infantil para oferecer o melhor para a sobrinha. Vim para a Petipoti, porque ela começou a introdução alimentar. E aí eu chamei a irmã, a mãe, e disse vamos fazer um curso para a gente aprender a cozinhar. E aí nós fizemos. Esse sábado eu já fiz uma leva de comida para ela. depois do curso da Petipoti. E ela adora as comidinhas da Petipoti. A gente vai para o intervalo e volta já já. Sinais de deficiência de vitamina D. Problemas nos ossos. A vitamina D é necessária para a absorção do cálcio pelos ossos. Pessoas com deficiência de vitamina D chegam a aproveitar 30% menos de cálcio proveniente da dieta. O cálcio é responsável por fortalecer ossos e dentes. A deficiência deste nutriente pode causar o raquitismo na infância e a osteoporose na vida adulta. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti